O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que é isso aí? Cuidado com as rodadas para sair do refrão e cair aí, tá? Os tempos dessa rodada aí. O que é isso aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso, cara. Olha isso, cara. É um ator? É. Uma obra, né? Passou o quê? Eu tentou um Guilherme também. O seu não passou, não? Pelo menos dessa vez não teve o tiquetante Marcelo Dolabella. É. Aí, Marquinhos, homenagem a você. Teu Remitz aí. Pai dele, avô dele. Vovô. Tio Remitz. Tio Remitz. Tio Remitz. Vamos lá, fazer careta. Tudo. Tem o ligador no mesmo tempo as notas. Apoia na segunda nota. Apoia na segunda nota. A. A. Vai correr já. A. 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 mais rápido que a divisão. As outras notas não. Vou tentar atacar. E aí E aí E aí eu acho que tem uma na trave da trave, acho que foi na hora de enlenda Fernando, você é foda, hein? seca eu acho que nem se fizer igual não paga mais acho que ela deve ter acabado os tempos disso a Les Paul, aquela miudinha que eu uso, foi de 55 eu acho agora a irmã dela grandona, que tem aquelas, aquelas do jovem benção, aquelas de 40 anos também era um instrumento mais antigo tu viu que o pessoal lá, né bicho? ficou bom lá eu tô aproveitando aí com essa guitarra esse é pro Sergião, ó paixão da vida ali é pra falar que o sol tá legal pra parecer que o sol quase tem session line talvez até deva pegar em baixo olha aqui que é ele tá, acho que ele vai dar aí não é tem que pular pra cá tem que pular pra cá tá sobrando uma nota, pô é aqui que é isso, cara? que é isso? você vai botar um Dó-Cosunido, ó você que falou que era isso? eu acho que pode botar um Dó entendeu? aí aí Dó só que na hora que você tá avisando você tá falando Dó-Cosunido ah é? tem que não eu sei Ah lá, de novo. É um disco musical mesmo. Então, essa é o que eu conheço aqui. E o meu atento... O atento mesmo, a base. Ela tá no contratempo, é por isso que a gente não escuta. Eu tento acentuar a marcação da música no hammer. Pano de prato. Boneta de Berdolles. Boneta do New Kids. New Kids on the Black. Luz da escraveninha do pai do Gauguin, aquele robô. Fica de luz. Pode até mostrar. Não, só mostrar, né? Eu vou até parar aqui. Eu achei que o arpejo ficou bom, ficou limpinho, as notas todas. Então... Agora, a emenda ficou boa? Isso é um... É um si natural, né? É ele que não pode. Ou põe dó... Isso aí é dó. Isso aí é dó? Isso aí é dó? Não. Fica bem. Essa nota aí também é falsa pra caralho. Mi, Ré, dentro do F maior. Ei... Trave, porra. Eu não quero até a terça. É dó, si bemol. Faço Fá, Mi, Ré. Ré bemol, dó. É, experimenta essa. Pra não cair quando com medo. Ô, ô, azar. Aquilo fica e eu entro com ele. Agora é eu que não alcanço o trecho. Segura a guitarra. Eu alcanço o botão. Agora é eu que não alcanço o trecho. Segura a guitarra. Com o primeiro, o botão? Por isso que eu vejo? É o primeiro arpejo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu compro do bem cheio, toma um cafézinho Vai que acertar e acertar É uma atrás do outro Tá fino, não? Pedaço aí, cara Manja na chanete a caiaca É, assim, debaixo do cinema Tinha um tal de um café expresso ali, cara Que eu acabava de... Eu acabava de comer um arroz frito No chinês, na rua Tamóis Subia pra caiaca, pedia um café expresso Depois acendia um, dois, três Liga, um ou outro, assim Que risco O arroz e o café eram bons demais, né? A primeira música, se eu não me engano, é Safita É um pedaço de bolo aí, bolo Onde? Essa caixa aí, igual a casca Carregando o bolo Achei que você tava vendo pedaço de bolo ali Era uma estrigura, né? É a quarta? Dead Claws Dead Claws Nós gravamos... Desejo de Paulo O tempo tá achando que ficava certo Paulo Wismaria É, Paulo Wismaria Ainda fica grilada O nome da música aqui O Wismaria Prova que não entende essas coisas Eu não Ele foi o Wismaria mesmo, viu? Que insolinho É assim que tem mais fácil Mas de autoridade Aquele outro Healer Teve um pedacinho de segunda guitarra também, né? Que canal Sol do baixo Sol do baixo Os maris mais perfeitos Que focaria, cara É um dano cruz do seu maris Olha aí Olha aí Olha aí O defeito daquela imitação de Jacó Do Bozó É que o Bozó não tem esse, né? Se não ia ficar muito mais legal Tá produzindo o vídeo aí? Tá produzindo o vídeo aí? Tá produzindo que é videomaker É Vocês assistiram o Levy Bi alguma vez? Não Precisa ver que loucura que é O filme? É O filme era pra ser isso, né? O The Movie Um mês dentro do estúdio O povo filmando os Beatles trabalhando Só o negócio foi descambando Eles começaram a não estar nem aí pra cama E o Paulo começou a quebrar a série mesmo De verdade Tem locador aí? Tem hora? Não Tem hora, amigo Que você fala assim Puta que pariu Tinha que acabar a banda Desse jeito não podia Não podia continuar mesmo, né? O que que é isso? Ele foi logo depois que acabou ou não? É, quase um ano Mas o disco seguinte O Overlord Ele é meio sólido Todo mundo Coitado da cidade Muito obrigado Ah, uns três anos atrás Foi aniversário de Quantos? Sessenta, setenta anos Não sei do... Mas tô no meio da música já? Pode É no meio? Ó, essa aqui tá exata, ó A luz tem 4,50 Eu botei em 2,25 Vamos ver onde que tá Bichei 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 pra caralho, agora é Viu bem? Viu bem? Só pra cantar já? Viu bem? 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 Viu! Viu bom bom Viu bem bom Filha quieta ao vivo Só faça porrada mesmo Agora sua tatuagem vai crescer Olha ah Ela, ela incha, incha? A cara do tio, reprovando tudo Maus, garotos, maus Nossa, dragão chineto O anãozinho vai pintar o anão pra ele filmar, né? É, anãozinho, vai lá Só que hoje eu vi que tem óculos, cara, não sei o que eu vou fazer Tô brincando, mano Vocês tem óculos Não tem problema É a barra O anãozinho vai pintar o anão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ó, só o machinho assim de novo, tudo bem. Sempre pra dentro desse, né? E o S também, machinho. Pra dele trechar tudo ali, né? Eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Timo! Eu vou lá. 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 Oi! O que é isso? Os zumbis estão prontos para morrer! Os zumbis estão prontos! Se der, faz gritos na segunda-feira! Não, grito rabo de gato que eu tô falando! Isso você não vai registrar não! Não, não vai ter eco não, é mais... Cabaceco! Cabaceco? Cabaceco! O que foi? Cabaceco! Cabaceco! Eu também acho! O Carlão! Ula ula! Coisa tosca Bolotinha de posa De posa Por que? Gravou? Então vamos pro outro Será que foi bozoca? Tô só com ele aberto Pois é, mas se foi ele que fez esse barulho Vem! Será que foi a boca mesmo que fez isso, cara? Faz de novo essa frase, então Não sei se faz mal, peraí Faz aí, santa Tudo bem Agora o grito deste ficou bom Logo depois secou Ok Agora a outra A outra O barulhinho que você queria O chique A guimba da guimba ali Olha o tamanho do cigarro Tem som de mina E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O CRIONSO Ô, criando, os cachorros tão presos? Eu acho. Então, véi. Agora você provoca, né, mozão? Vai lá, vai lá, mozão, vai. Que bozão, hein? Com a mão desde a boca, né? Agora você provoca, né? Vou pegar uma água. E o Sérgio cobia os cachorros de mim e tal, foda, né? A criança espanta um grande, o Sérgio não quis encarar os pequenos. O Sérgio é foda, né, mano? Agora eu brinco. Oi? Sem gelo. Fogou? Fogou, fio, fio, fio. Bozão, essa cara não queima, não? Quebra. Oi? Essa cara não queima, não? Não queima, vixe. Se rolar pão com manteiga, eu ganho dois. Porra, que... Você é documentário, cara. Esse é o bozó, ó. Esse é o bozó, ó. Descendo a desligada, botar aquilo com ele. Já tá legal, pra caralho, já tá. Enquanto ele tá levantando a calça, ele bota pra trás pra uma parazinha, ele come com o negócio dele. Ele vira pra trás e tá assim. Olha como é que o cara se fez. É ruim. O cara sentiu aquele troço quando sai. Ele bota pra trás e não tem nada. É foda, é ruim, cara. Tem que ver o físico que você pôs no mundo. Esse cara é o lógico, conhece o nome. Não, mas tem um pouquinho ver o físico que você pôs no mundo. É, ó. Tem uma carinha ali. Ô, Nelson. Chega disso, né, bicho? Tá bom, bora. Tá bom, é. Dá um tom, dá um tom. Como é que é, bozó? Bota, eu vou ver o que é que bozó tá querendo, hein. Tá bom, já passou o momento da sacanagem. Que morro. Que morro. Tem um tom, bicho, 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 bicho. Tem um tom, bicho, bicho, bicho. Tá bom, meu irmão, bozó. Gravou o governo passando nota errada também. Então faz o Good Day também mais bravão aí. Então faz o Good Day também mais bravão aí. Ae, cara, dá um gás aí. Foto lente, amoral. O que é, cara? Não, calma, não, não. Tá fazendo muito isso, meu. Ó, claro, porra, suja não, cara. Tá bom, chegou. O que, Renan? Onde eu tenho aqui? E o vocal, não cavou ainda não, porra? Não, que vírus! Não, xinga, Jô. Pô, que merda, pô. Aí não dá, cara. Pelo dia tá brincando. Bicho tá pegando, a grana acabou. Que grande, Jô. Depois sentiu, pessoal. Você nasceu muito engraçado. Que? E aí, eu não ganho a perna ali. E aí, eu não ganho. Eu não ficava só ela se não tinha pegado pedaço da outra palavra. Lá não tira a tinqueta, né? Ele comprou o vô. Não, a outra que dava buraco legal pra fora era o... Dai, dai, dai. Tira o buraco. Não, 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 não. Ok, Jô. Segura na mão de Deus e vai. E vai. Esculpa, vai ter um probleminha. Negócio do grito. Não, o grito é longe, está certo. O grito vai ser nesse canal do ECO também. O grito tem aqui, Jô. Eu quero ouvir. Não, ele tem uma pinta. Não, ele tem uma pinta. Hoje termina às nove. Quer guardar, Jô? Eu tô com o saco cheio, Jô. Vamo guardar, cara. Vamo guardar pra mãe, pra cima da feira. Vamo guardar. Vamo. Uma horinha, né? Nem tô muito afim de gritar hoje, mano. Fazer vaca, né? Vaca em Bocão? Gozou a cavaria. Ogã, tirando a Teams Estúdio. Escondeu o relógio aqui. Em plena feita-feira. Escondeu o relógio aqui pra poder passar. Bala cogumelo. E o Jô vai ver. É o seguinte, cara. Quarta-feira. Uma e meia da tarde. Semana praticamente terminada. Vamo sair pra tomar uma. Ah, grande. Tomar uma? O quê? Quarta-feira. Uma e meia da tarde. Semana praticamente terminada. Vamo tomar uma. Isso é um... O Carvana falava naquele filme. Que começava assim. Tela escura, preta, assim. Começou no filme, né? Ah, é. Toma o texto, assim. Ora bolas, não me amore com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nesta. Eu quero sucesso. O que mais? Apresentação do texto. Ora bolas, não me amore com esse papo de emprego. O que eu quero? Sucesso, café, café, eu quero. Aqui, cara. Todo mundo vai ver aqui, ó. Você sabe como é que é o negócio, pô, agora? Boa sorte. Já vi. Como é que é o negócio? O negócio é o negócio, pô, agora? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, né? Ô, bicho, já foi lá, como é que é o negócio? PAPE! E esse oitavo maluco é isso mesmo? Profe! Profe! Tá fazendo assim, ó. Põe assim, se quiser ouvir, põe assim, fecha a mão aqui. Mas aqui não está saindo, não. Porque senão... Viadagem, né? Profe! Profe! Vem de novo. Ah, tá. Profe! 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 De novo isso que eu tô... A CIDADE NO BRASIL 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 O RACIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lugão! Vani Krauss! Bet Krauss! Sir Krauss! Tire Lugão! Tire Lugão! Obrigado.